Pronto, deu uma largada! É vídeo, vamos pedalar! Olha ele aí, ó! Bacinho, 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 bacinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Chama, não veio 30! Ó, rola, tacharulha! Tchau, tchau! Chama! Chama! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente no meio! Bora, vamos rolar! Iu! Tchau, tchau! Não, ajuda, pai! Tem gente no meio! Ui, ui! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora! Uuuu! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Uhuuu! Uuuu! 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 Bora, João! Bora, bora! Bora, Tony! Bora! Vai ficar bonito! Se não ficar, não me filma, não! Aí você tá querendo demais! Vai querer muito, né? Uuuu! Uuuu! Da lua! Uuuu! E aí, velho! Uuuu! 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 Agora tem batendo! Tá chegando o povo agora! Preparado! Pronto! Preparado! Bora, bora! Tá aguentando ou? Esse peixe é minha! É verdade! Aí você tá arrumando! Bora! E aí, Tony! Bora! Vai, rapaziada! Bora! Pode passar! Vou olhar pra bola, Tony! Não dá garupa aí! Não dá garupa! Morro! E aí? Bora! Beleza? Prazer! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Não consegui não sair da foto sozinho hoje! É! A CIDADE NO BRASIL Think you're something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desk But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did? Lívia! 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 Lívia já está chegando já Lívia já está chegando já Tô com medo da caladeira Lívia já está chegando já Nini Já está上 à treta Lá Já está chegando ja Você está derrindo aí, moço? A bike ali já deu problema. Eu vou dar uma vez. Já tem baixinho aqui que eu quero ver. Ô deputado, vem cá deputado. Como é que foi a história aí, conta aí de novo. Ó gente, chegar na cozinha primeiro tem essa vantagem, viu? Primeiro que é todo mundo, ó. Hummm. Fim mesmo, viu? E aqui é só do São Caleiro aí. Esse ar lindo aí também está dando a força aí. Olha para ali assim, vê o que eu estou comendo aqui, ó. Olá pessoal. Não acredito. Biscoito da gordura? Vai lá. Vai lá, vai lá. Doutora Geoja? Aí o biscoito da gordura, você não vê aí. Ali fez, viu? Ali não, a mulher dele. A mulher dele. A mulher dele. É. 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 Parando para comprar terreno. Ai, tá bom, né? Ainda comprando no dinheiro é bom. Agora se comprar caindo aí é pesado, né? Espera aí, ó. Enquanto o pessoal para para comer, ele para para jogar o videogame. Me abastece e... Aê, chefia. Aê, garoto. Viva todo mundo com café, amor. Opa. Ai. Olha a cabeça branca aí. Estão aqui... As pessoas marcando presentes aqui na casa do Sr. Arlindo. Opa. Arlindo aqui. Dona Geralina, a mãe do Sr. Arlindo. A mãe do Marlindo, né? A mãe do Marlindo. A mãe do Marlindo. O pessoal aqui. Agradecendo a recepção, viu Arlindo? Muito boa aí. Muito boa aí. Muito boa aí. Toma aí a disposição. Olha aí. Se alguém reclamou que Ana Paula é um pedalão é porque ela tá fazendo boa ação. Tá fazendo uma boa ação. Alimentar o ciclista. Não, mas também um pedalão vai estar na boa ação, hein? Pô Beto, só pra nós dois. Eu não escutei a conversa do Zé hoje. Hoje eu fui lá e fiz questão de acompanhar ele tomando um remédio. Ai, a gente tá calado, a gente não tá ouvindo Zé. Nem pra achar Zé não tá dando trabalho. Ah, ele tá caladinho. Eu tô aqui hoje não, ué? Não, né? Tá bom. Tá calado hoje. Tá calado. Tá calado também vivo. Tô quietinho. Tô mais dentro aqui, ó. Tô só mais dentro. Gente da alta agora. Bora, Reinaldo. Atenção. Tamboril. Tamboril ponto com. Bora. Opa, cuidado. Bora. Bora, Zé. Bora, Zé. Bora. Bora, Zé. Bora. Bora, Zé. Bora, Zé. Bora. Bora. É boniço, é boniço Bora, bora Olha os Aurélios Bora, bora Bora Opa galera Deu certo? Aí é seu Arlindo Botando palcando Música 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 E não Paulo De cá e você tem que avisar no Paulo Não é para comprar terreno não Não é para comprar terreno Não! Não, não, não! Espera aí Quem te deu permissão Para entrar desse jeito em minha vida E a primeira impressão do amor É sempre a que fica E fica Eu estou com o conheiro aqui É uma rotina que tem esse pôr do cordeiro. Não dá para o povo da cidade aqui. Faz a fileira aí. Faz a fileira aí que cês... Tony, depois cê tira uma foto do povo. É. Tony, obrigado. Cadê a galera de cordeiro? A galera de cordeiro é só metade, viu? É, a galera de cordeiro é só metade, viu? Ai! Calma, Tony! Ai, só tem muita coisa! Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Cadê a gente? A gente vai me levantar! Vamos lá, El... Estou aqui com as autoridades aqui. Os veteranos. Falando alguma coisa. Isso. Agora eu vou fazer aqui os veteranos, as autoridades. Seu Manel tem um convite para fazer, né? Seu Manel, faz aí. Pessoal, dia 16 de junho, é o famoso Passeio Circuito do Tamboril. Nós ficamos dois anos sem fazer, porque é a pandemia. Mas esse ano nós estamos renascendo de novo. Aí quem quiser fazer a inscrição, até dia 1º de junho. Pronto! Passeio tradicional aí do tamboril. Um dos passeios mais tradicionais que tem. Décimo período aí. Estaração chegar. Aqui, ó. Íh! Vai esvarrar para ir tirando a foto aqui. Não tem rabob não? Não vai não? Vai lá, vai lá. O metrô rolando agora. Ah, é o... Ligou o som lá, ia ficar assim. Atrás dos sete altas horas da madrugas. Pé do Guerreiro e a Ribeira que gosta de aplicar. Tá! Vou... A diva... Sabo é, blogueirinha. Ela vem, se eu ta bem, na bucada, na minha bloc rajada... Ouvirada! Ouvirada de favela! Se a Coisinha vai pra frente! Não fique ligada chorando porque eu não sou Pra ficar bonitinho, joga as duas bolsinhas pra cima, se vai Que empina o meu coração, não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Você se foi, ninguém sabe se estava Esplande o velhinho, joga o meu pra cima, se eu E que nunca deixa o frio combater de mim Jura o meu pra cima, se vai Coisa linda desse jovem Alô, Rosalina, meu carro Alô, Belém Essa aqui no Brasil inteiro canta Eu não vi você Desde o dia em que você se foi Eu não consigo te esquecer Só quem é feliz, joga a mãozinha pra cima Minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só se segou Com o meu sorriso Alô, central da sofrência É nóis, hein? Vamos junto Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Prepara que eu dou trabalho Assim, ó Foi isso, muito chato, viu? Que é beijão? Que estrago é esse Que seu beijão Fotógrafo na pista Ai, meu Deus do céu Vai Boa, boa da lua Você tá pegando carona ou empurrando a bicicleta? Para pra foto não que é vídeo Vai, Tony Tá batendo lata, ó Ela parou não é porque cansou não Aquela pessoa que era foto e era vídeo, né? Não sabia Aê, garoto Levantou bonito, viu? Olha o garotinho aqui subindo O que é isso? O que é isso? O que é isso, menino? Pois é, cuidado, Zé Vocês que param aí na ladeira aqui Vem sem pedalar Só no embalo, ó Só no embalo que desceu ali Senegrafinso esportivo é assim Correndo o tempo todo Aqui que é senegrafinso esportivo Ó aqui, ó, pra cá Bora Boa aqui, ó, pai, ó Preparando aqui os lanches Feijinho Pai, ó, a parte boa Queijinho Queijinho Nossa, aguardinhas aí Salzinho aí pra hidratar Queijo Proteína Banana, melancia E os refrespirantes Isso aqui é um toide É um chocolate quente Belezinha? Vou dizer a vocês que Essa programação ainda faz parte do aniversário de Condeúba A programação feita por Alexandre Quero agradecer a Alexandre Todo o pessoal do esporte Que é uma programação muito importante Pra fortalecer o ciclismo Fortalecer todas as modalidades esportivas E essa programação ainda é do aniversário Nossa amada Condeúba 161 anos de emancipação política E a gente comemora o mês de maio todinho Então agradecer a vocês Deus abençoa O esporte sempre nos revigora Sempre nos traz energia Sempre nos fortalece com saúde E com as adrenalinas necessárias Grande abraço Parabéns a todos os atletas E vamos agora compartilhar Esse café da manhã Abraço aqui a todos os vereadores presentes Todos que compareceram aí Nessa manhã de hoje Maravilhosa Deus abençoe a todos Como prefeito Não comeu o seu custo A todos da comissão organizadora Que em todo o tempo Desde que surgiu a ideia Deste passeio Estamos trabalhando Para fazer algo bonito A gente quer agradecer também Aos nossos patrocinadores Fala de uma ciclista retada Mulher honesta e preparada E com um grande coração Numa fazenda em Cordeiros Em 82 nasceu uma criança Cheia de graça e virtude E também com muita saúde Para a família A esperança Seus pais Pessoas honradas Dona Zazinha E Zezão Nascimento Dessa união Vanusa nasceu E no seio familiar Cresceu O fruto desse casamento E quem deu nome A menina Foi sua querida Avó paterna Em homenagem A cantora Vanusa Uma artista A sua musa O sucesso Daquela época Seus pais Sempre trabalhando Para a família Sustentar Vanusa Vivia sentada Em meio A mandioca molhada Com a massa Da farinha A brincar E nessa casa De farinha Um tempo Vanusa passou E naquele ambiente Frio e molhado Seu sistema respiratório Foi afetado E uma bronquite Asmática ganhou A menina Vanusa Sempre foi Uma criança Muito chorona Chorava Para o cabelo PVA Chorava Para a injeção Tomar Tudo para ela Era um grama Dessa fazenda Sua família Saiu E em Cuneruba Foram morar Em busca De novos Entregos Para a família Sustentar Era o famoso Exodo rural Comum Em qualquer lugar Em sua primeira escola Essa menina Encontrou Muitos amigos E companheiros E sempre Unidos E arteiros Aprontando o tempo inteiro Com energia E vigor Sua infância Foi marcada Pelo esforço Da família Que mesmo Sem condições Driblava As situações Para criar A sua filha E por falar Em driblar Vanusa Também linduava O controle De seus pais Que eram Protetores demais E sempre A vigiava Mas a menina Era esperta E nos amigos Encontrava Apoio Para aprontar Mas quando Esquecia A hora De voltar Sua mãe Na rua A buscava E essa busca Não saia barato A surra Era a coisa certa Quando sua mãe A encontrava Vanusa Logo chorava Mas o choro Nada mudava E a surra Vinha aberta Aberta Para as amigas Que tentava Vanusa A cobertar Naquele momento De desespero Quem conseguisse Se esconder Primeiro Ficava Lento De apanhar E nessas aventuras Entre amigos Teve uma Que marcou Por conta De uma vaia Pequena Com uma professora Em cena Todo mundo A apanhou E sua adolescência Foi marcada Com festinhas No futal Debaixo De árvores Frondosas A menina Vaidosa Vivia Uma vida Normal Mas assim Que saia De casa Sua mente Já mudava Inventava Mil histórias Muitas Contraditórias E escondido Namorava E nesses Namoros Escondidos Encontrou Seu marido Foi um namoro Conturbado Nada muito Combinado Mas ele era O preferido Preferido Só de Vanusa Da família Nem pensar Seu pai Se transformou Quando Vanusa Engavidou E estava Querendo casar Mas tudo Foi controlado Quando acontece O casamento Vanusa Se casa Com Pascual Homem honesto E leal E vão viver O sentimento Sentimento De responsabilidade Pela nova Família Se formando Muitas mudanças Acontecem Vanusa Logo amadurece E sua vida Vai mudando Mudando Com a chegada De seus filhos Companheiros Nasceram Dessa união Júlia Sua primeira Paixão E Tarcísio O seu parceiro Parceiro No pedal Porque Vanusa É aventureira E Tarcísio Gosta de estar Com Vanusa A pedalar Pelas retas Trilhas E ladeiras Essa ciclista Arretada Gosta de desafios Em sentar Participou De um lugar Só na raça E na emoção E na força Do pensar Pensar Que ela é capaz De viver A superação E por isso Ela enfrenta Um câncer Que não lamenta Sua fé É sua ação E hoje Estamos aqui No pedal Vanusa Nascimento Estamos juntos Nessa ação Com nossa força E união Essa é a ação Do momento Pois Vanusa É voluntária Por amor E vocação Sempre ajudou Os mais necessitados Que tinham sonhos Desgastados Independente De raça Ou religião Quando se conhece Vanusa É fácil Dela gostar É uma mulher Menina Que está sempre A brincar Com a vida Com os amigos Com a família Com seu lar Mas quem é amigo De Vanusa Pode com ela Contar A Vanusa Filha Irmã Mãe Tia E amiga Uma mulher Para conhecer E amar Vanusa Nascimento Nossa ciclista